É só questão de tempo O mar é grande, eu sou pequeno Mas Deus não vai me abandonar Isso é história pra eu viver Espírito e sal pra voltar Isso é Jesus a te mudar Segura Aí Deus diz Segura Por que sofre tanto? Por aquilo que eu já disse É meu, eu mando, eu faço Está machucando Mas também está te ensinando Então toda promessa tem Mas Deus já queirou de volta nessa guerra Fica tranquilo Não se desespera Se foi Deus que prometeu A promessa está de pé Só quem te espera Mantenha calma Se teu joelho está no chão Não existe inimigos Que consiga ficar de pé Fica tranquilo Deus está providenciando um sorriso Pra aquela noite que você passou O aflito O aflito O seu germido será substituído Por um hino de vitória Não seja agora Não se limite apenas ao teu sofrimento Deus sabe exatamente o que está fazendo Por mais que hoje você não esteja entendendo Você pode aplaudir a Jesus